Olá pessoal tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o meu canal e hoje vai ser uma receita super fácil de fazer. Na receita de hoje nós vamos precisar de duas colheres de sopa de manteiga, 1 litro de leite e 4 colheres de sopa de vinagre branco. Em uma panela nós vamos colocar o leite e nós vamos deixar ferver. Já ferveu o leite ele ainda quente nós vamos pegar o vinagre e nós vamos colocar e vamos mexer ele está coalhando já o leite ó ó tá dando para vocês verem como ficou o leite coalhou, tá vendo? É agora ó, coalhou. Tem que colocar ele já quente Agora dá para ver melhor ó, tá coalhado, coalhou. Pega uma peneira e agora nós vamos coar para tirar todo o líquido dele, tá? Se você não tiver uma peneira serve também um pano de prato, tá? Ó, já tirei. Agora vamos dar uma apertadinha para tirar o excesso. Pessoal ó, ficou assim. Já tirei todo o excesso do líquido, tá? Ó, como ficou. Agora nós vamos colocar o liquidificador e vamos bater. Agora nós vamos colocar dentro do liquidificador o que nós coamos, tá? O que sobrou. Vamos colocar também a manteiga em temperatura ambiente. Se tiver muito gelado pode colocar uns 10 segundos dentro do micro-ondas e vamos bater. Nós vamos colocar só um pouquinho de leite, só para dar o ponto. E vamos bater de novo. Separa, dá uma batidinha. Se você quiser colocar sal, pode colocar, tá? Gente, ainda não tá dando o ponto. Eu vou colocar mais um pouquinho de leite. Até ele ficar numa consistência boa. Vai colocando sempre um pouquinho, não muito, senão estraga. Vocês viram que eu usei um litro de leite e depois de fervido, colocado o vinagre, a manteiga, eu fui acrescentando aos poucos, tá? Não muito, até a massa dar o ponto. E o sal também eu coloquei um pouquinho de sal, porque eu gosto de mais salgadinho, tá? Mas aí fica a gosto de cada um. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou o requeijão. Ele fica uma delícia. Pessoal, olha cremoso. Olha aqui que delícia. Olha como fica cremoso. Olha pessoal, que delícia do nosso requeijão caseiro cremoso. Vocês viram como é fácil fazer um requeijão? Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curte, comente, compartilhe. Vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, as minhas redes sociais. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.